Tu lembra que você queria conhecer o Silvio? Você foi parar no meu programa, no negócio de dança, tu lembra que eu sei? Fui, campeonato, é que eu fui, eu dancei com você também, mas eu dancei primeiro com o Silvio, eu ganhei o primeiro lugar no Campeonato Nacional de Danças, antes de você comandar, era o Silvio que comandava, inicialmente. Depois eu fui com você. Ele comandava e me deu o programa. Foi, eu também ganhei com você. Campeonato de Danças, eu falava nacional. Que era o Dudu França que fazia, aí eu entrei no lugar do Dudu França, cara. Eu fui na tua época dançar, que eu tava tentando ser contratado. Eu saía com o Sérgio Malandro, eu vou contar, eu já fazia coisa na casa. Aí eu saía, as meninas brigavam, tapam por causa dele, e sempre foi bonito. Era galãozão? Era galã? Não, era assim. Oh, a malandra, galã. Era assim, ó, eu não vou falar o nome das meninas, eu dou a minha palavra no nome desse Deus vivo. Eu vou sair com o Sérgio Malandro, aí batia na cara dela. Falava, não, eu vou sair com o Sérgio Malandro, a outra batia. Eu vou sair com o Sérgio Malandro, eu falei, eu só quero uma carona pra São Caetano, será que alguém me dá? Mas conhecida? Já sei até o que você tá falando. Não, não tô na TV, mas uma é conhecida, uma é conhecida, pode não falar. Tá, deixa ela lá. Tu foi longe agora. Isso tem história, isso tem história. Mas eu vi.